É, galera, a Valve oficialmente agora se despede do CSGO. Bem, galera, quando o beta do CS2 foi lançado em março desse ano, a Valve deixou claro a todos nós que o jogo viria como um update permanente do CSGO. Resumindo, dessa vez não seria lançado um novo jogo, mas sim um grande update no CSGO, mudando o motor gráfico e trazendo diversas outras novidades. Contudo, essa despedida começou de maneira oficial no último dia 20 de setembro, quando a Valve tweetou perguntando o que faríamos na próxima quarta-feira. No caso, próximo dia 27, indicando que nesse dia será lançado o CS2. Inclusive, em 2012, ela fez exatamente a mesma coisa para anunciar o lançamento do CSGO. Então, assim, tá meio óbvio. No dia 22 de setembro, um novo tweet. E o tweet dizia apenas uma coisa. Counter Strike Global Offensive. Mas logo na sequência, em outro tweet, porém dessa vez algo mais específico. Na verdade, um pedido à comunidade. Responda com seu momento favorito do CSGO. Jogada, atualização ou qualquer coisa relacionada ao CSGO que defina o jogo para você. A partir daí, o Twitter oficial do CS2 começou a dar RT dos momentos mais marcantes do jogo. Fazendo assim uma espécie de retrospectiva dos momentos que marcaram esse jogo, que por sua vez, marcou história. Hoje, iremos assistir juntos a cada um desses momentos. E o desafio aqui é um só. Não chorar. Imagine só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 centos de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. t-drop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Tô com um pigarro, por isso que minha voz tá estranha, mas enfim. Muito do que veremos aqui eu não vivenciei, porque eu comecei a jogar CS em 2016 e... Pô, de 2012 até 2016, muita coisa insana aconteceu. Comentem aí que ano que vocês começaram a acompanhar CS, jogar CS, eu quero saber. E comentem também se tinha alguma coisa que vocês não lembravam. Teremos muitas nostalgias aqui e olha só. O primeiro post que o Twitter oficial do Counter-Strike deu RT foi do Adam Freiberg, que pra quem não tá ligado, é o Freiberg. Ele citou aqui um momento marcante, que foi vencer a ISL Cologne Major 2014 e a DreamHack Masters em Malmo 2016, na frente da torcida deles. Porque no caso, esses campeonatos aconteceram na Suécia, ele é sueco e, pô, ser campeão no próprio país deve ser uma parada maluca. O segundo tweet, que é a voz do RT, foi uma jogada que... Mano, juro, eu vi isso uma vez, que foi nessa jogada e nunca mais. Essa jogada do Rappi... Mano, dificilmente irá se repetir em algum momento. Olha isso. Que que é isso, mano? Já levou três, quatro e o quinto, assim... Fulpre-fire, mano. Que loucura, cara. Foram dois na Smoke, né, se eu não tô enganado. Até louco. A jogada do Cold. A jogada do Cold não poderia faltar e, pô, foi logo o terceiro tweet, mano. Mas, realmente, merecido. Ele vai atirar o chão ali, é cold. Nossa. Jumpshot no Scope, espetando dois. Eu ganho... Mano, outra parada que eu nunca vi se repetir. No Scope, jumpshot e espetando dois. Que jogada do Cold, cara. Que jogada do Cold, mano. Pistol do Snacks. Cara, eu lembro que quando eu comecei a acompanhar CSGO, quando eu comecei a jogar, Snacks era o cara, mano. Esse maluco era... Era um dos melhores do mundo. Todo mundo gostava dele. O Gordão jogava muito. E a USP dele sempre foi forte. Só não mais forte que a do FNX. Nossa, olha essa cena. Torcida de fundo. A câmera atrás dos caras. O Pasha não acreditando no que viu. Isso é maluquice. Essa jogada... Ah, já sei. Simplesinho ali no céu da Cash. Que isso, mano. Ele nem caiu no chão. Ele deu um no Scope lá. Ganhou grafite também. Espero que a Cash volte aí no CS2. E play, mano. Olha isso. Olha isso. Os narradores perceberam que foram dois no Scope, porque inicialmente a jogada prevista pela visão de quem morreu. Que loucura, mano. Essa do Cajun eu acompanhei. Essa do Cajun eu vi. Vi ao vivo. Se tivesse acontecido no Major, com certeza ganharia grafite, cara. Não tem como. Final de campeonato, MD5. Último mapa. Tava 2x2 até então. 15x6 peróiq. Ele pega uma faca. Tem dois de vida, hein? Tem dois de vida, mano. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Quando você ganhar um camp, fazendo... Isso. Isso, no último round. No round da vitória. No meme V5, que tava 2x2, cara. O Alvin poderia ter, pô... aberto uma exceção aí e ter dado um grafite pro Cajun. Mesmo que não tenha sido no Major. Caralho, é a pressão maxilha ali. Tem como. Tem como. Os caras não acreditaram, velho. Ah, a do Nico. De golzada do Nico na Cajun. Nico, mano... Quando jogava pela Maus. Se eu não tô enganado na época, a venda do Nico pra FaZe foi a mais cara de um profissional até então, né? No CSGO. Depois vieram outras, né? Onese pra G2. Enfim, o próprio Hopes. Fazendo essa movimentação também da Maus. Maus. Sei lá. Pra FaZe, enfim. E não é essa jogada de camp, não. É meme também. É clipe de streamer. Isso daqui, gente. Isso daqui viralizou muito na época, mano. Também é vergonhoso, velho. Cara, não consegue acertar um maluco AFK girando. Qual que é dessa? Essa eu... Essa eu não me lembro. Ele se bangou. Ah, ele foi fazer a smoke e fez a bang. Twitch da HLTV. Difícil escolher um. Mas os Majors sempre foram especiais. E aí? O Major da NiP. O Major da Gambit, né? Final contra brasileiro. Esse daqui a gente não gosta, não. Esse daqui eu assisti a final. Mano. Cara, uma das finais mais emocionantes que eu já vi. Cloud9 e FaZe Clan. E depois, né? A FaZe Clan que perdeu contra Cloud9. E depois ganhou com o Kerrigan. Isso mais recente. 2021 ou 2022. Não lembro agora. 2022. Ah, esse clipe é muito bom. Esse clipe do XQC é muito bom, mano. Cara, ele é engraçado em todos os sentidos, mano. Gente do céu. Esse. Eu acho que tem um em Z. Eu vou molyar mesmo. Não tem problema. A reaçãozinha dele, mano. Eu acho que eles molyaram. Muito bom, mano. Muito bom, velho. Onde está a sua moly? Eu não trouxe ela ainda. Você quer me trouxe ela? Ó a Bang. Cego amigo. Caraca, velho. Outro clipe viral do Wave Gringo. Gringo, Gringo. O que você responde, gringo? O que você responde? Quem nunca viu esse clipe? Mano, nunca jogou o CS. Não é possível. Cego. Não, de verdade. Eu acho que não tem ninguém no mundo que jogou o CSGO pelo menos uma vez na vida e nunca viu esse clipe. Se alguém nunca viu, comentem aí. Eu acho que essa pessoa não existe. Esse eu nunca vi. Cara, essa é uma imitação, mano. Não vi graça. Ah, era Astralis. Final de Major contra a Vangar. Essa é a final de Major, pô. Mais fácil da história do jogo. E uma época que não tinha nem graça, mano. A Astralis ganhava tudo. Eles ganharam três meios seguidos. Já tinham, né, um na conta. 2017, aí 2018, 2019. Os caras dominaram tudo. Ah, o Device vai quebrar o troféu. Quer dizer, ninguém vai quebrar, né? O troféu já tava zoado. Eu acho que é isso. Aí, ó. Viram que deu algo errado ali? Não é. Não é isso, não? Isso aconteceu em algum momento. Agora fodeu, filha da f... Pacha. Nossa. Mano, olha isso daqui. O avalvo da RT. Nesse update que mudou para sempre a história do jogo. A atualização The Arms Deal Update. Update, atualização meio redundante, né? Mas enfim. E foi a atualização que trouxe as skins para o jogo. E aí, meus amigos? Não preciso falar nada. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Olaf Pass. Nossa, isso é antigo, mano. Isso é antigo. Você vê pela... Pela narração. Você vê pela Overpass. Olha como era essa Over, mano. Ó. Pé triplo. Ele dá o pezinho para o maluco travar. Depois pega um boost. E ele vê tudo, mano. E aí, ele vê literalmente tudo, cara. E vai fazer kill, viu? Estavam tomando um pau. 3x3. Os caras vão descer liga, ó. Ele viu ali o carinha no canto. Acho que não viu não, né? Não tenho ideia de porquê. Eu acho que ele deve estar olhando para o monitor de alguém. Só em um segundo. Não pode ser pior do que isso, provavelmente. Todos os maestros estão esperando. O paciência está chegando. Eu posso ver eles vindo de uma porta também. Ele está aqui. Ele vê eles lá. Eles não têm ideia. O Smith está se sentindo confuso. E desgadado. Que pezinho safado, cara. Que pezinho safado, mano. Cara, esse é engraçado. Mas dá um pouco de dó do cara, mano. Porque ele ganha o round. Todo mundo comemorando. Mas pela reação deles, né? Para quem não viu. O que? O maluco se queima, mano. Literalmente, mano, se queima. Eles ganhariam a partida. Não. Passou no foguinho. Ai, bebê. Essa do QNES incrível. O QNES, um jogador lindário. Marcou a história do jogo. O QNES é demais, mano. O QNES é demais, mano. E aí, a final daquele Major. Que eu falei que eu comprei a final. Que talvez tenha sido a final mais emocionante da história. Enfim. BASE versus QNES. Round final aí. Essa MD3 que, mano, foi no overtime. Isso foi... Foi demais, cara. Isso foi demais, mano. E aí, o Guardian numa pressão do caramba, mano. Não tinha o que fazer, tadinho. Que momento, mano. Nossa, eu lembro disso. Eu lembro disso. Tava numa falha assim que o QNES tava começando a crescer. E acho que é por isso que eu considero tanto também. Que momento, mano. Mas daqui então, eu não preciso nem falar, pô. Virou por um tempo grafite lá na Dash. Hoje esse grafite não tem mais. Mas isso foi grafite por um tempo. Esse round do Monesi... Foi um pouco entregada também aí, né? Dos brasileiros. Da MIBR, mas pô, não tem como, mano. O Monesi é uma besta enjaulada, cara. Olha isso. E aí, planta quando... Nem teria tempo de plantar direito. E aí, fica x1 com o Turtle e, cara... Esse round aí é outro round que merecia grafite. Se tivesse sido feito no Major, né? Mas não foi, infelizmente. As regras devem ser seguidas. Nossa, mas o Brasil entrega muito, mano. Era pra ser um vídeo alegre, eu tô com raiva. É o seguinte, Timão perde de novo, mas isso não é novidade. Que isso? Ah, e essa play do Device, esse... Mano... Teve um pouco de sorte também, mas que foi bonita foi, cara. Que playza... Mano, que playzaça do Device. Ele mata um, outro pula... Isso é louco. Que play do Device, mano. É louco. Teve um pouco de sorte? Teve, né? O universo jogou ao favor. Mas foi linda. É louco. Essa do Dossia também virou grafite. Grafite não, né? Virou uma espécie de poster. Mas é triste pros brasileiros. Fim de Major. O Brasil ganhou pelo mapa, mano. Espancando. Mas acaba tomando isso daqui, que foi... Foi zoado. Por conta dessa, cara, eles não conseguiram guardar arma. Na época dava pra guardar arma nessa posição. O Lucas até ri, mano. Tá rindo, Lucas. Ó o Lucas. Você tá rindo? Final de Major? Perdendo, tipo... 10x1, pai. Não, último mapa. Essa jogada do Chris Jay. Esse é muito rápido, mano. Muito rápido, mano. Ah, esse é muito rápido, mano. Onde que foi parar o Chris Jay? Funiu, velho. O Major, da Vitality. No caso, o último Major de CSGO. Mas esse troféuzinho aí, hein? Você tá maluco, velho. Parece troféu da Nickelodeon. É louco. Como que a Valve permite um bagulho desse? Isso é troféu de Major, rapaziada. Isso é troféu de Major. O que eu guardo? Só a janela. Só continue assistindo a janela. Eles estão caindo na janela. Xax. Eu não estou aqui. Ele não tem um AWP em CSGO. Você sabe, isso vai ser um problema aqui. Se o Hapy vai descer, muito do setup para NB vai ser... Olha isso, ele realmente vê duas pessoas. Flusha, voa e o golpe, pega Apex. E agora eles estão no B-Bomb. Flusha vai ter a chance de descer, o backup está já aqui. O Kiyoshima com um espelho maravilhoso. Um golpe de ataque, o Maestro está agora 4v4. O JW ainda está vivo. Ele consegue ter um tiro? Não morreu ainda, mano. Ele está fora de arma. Uma cita está fora. O que aconteceu, Flusha? Nossa, o NBK humilhou. O NBK, ele descerou o Flusha. Vai ser um tiro. O NBK humilhou. O NBK humilhou. Esse clipe eu não conheço. Não. 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 Não, 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 não. Mentira. Mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Não, isso é mentira, mano. Isso é impossível. Isso é tecnicamente impossível, velho. Esse clipe do Simple 5v1, mano, se eu não estou enganado, é o clipe de CSGO mais visto da história da Twitch, mano. O cara ganha um 5x1, uma facilidade assim que... Cara, parece que ele está brincando, mano. E realmente ele estava. Não era jogo profissional, né? Mas... Estava jogando contra profissionais e você está maluco, velho. É muita calma, é muita... É muita noção. Eu, por exemplo, não subiria desse pixel, mano, nessa jogada, cara. Mas ele brinca. E a última kill... O untap. E esse último untap foi contra o screen. O screen, o untap machine, o untap machine tomando o untap do Simple. Aquela final da phase contra a Cloud9, que a Cloud9 ganhou, em certo momento esteve 15x14 para a phase no último mapa. E aí o Stewie faz isso, segura o bombe, mano. Seis segundos de round. O cara vem lá, então ele ganha. E aí vai para o overtime e a Cloud9 ganha. Por isso que foi tão maluco, cara. Ah, o Twitch da SK. Os títulos brasileiros, ó. Major. Esse é o Cologne. Blast. Epicenter? Não, não é Epicenter. É Epicenter? Sei lá. É Summit. E que é isso? Mentira. Nossa. Double. Do CS2 está mais legal fazer isso. Ah, esse clutch. Esse clutch do Wolves recente também, hein, mano. Vi ao vivo. Wolves do céu. Olha isso. Contando as balas, cara. Contando as balas, mano. E aí quando acaba, ele usa os recursos que tem. Twitch do Gaules. Cara, isso daqui, mano. Isso daqui foi louco, velho. Ano passado, mano. Eu vivi isso pessoalmente, mano. E aí vocês vão me desculpar. No real, vocês não vão me desculpar, não. Vocês vão concordar comigo. Não tem torcida melhor, cara. E não tem líder melhor. Não tem líder melhor para essa nação do CS brasileiro, mano. O Gaules é do caramba, mano. Que momento, mano. E eu torci para a FURIA ser campeã, hein. Mas não deu. Infelizmente, não deu. Operação Fênix. Ó, quarta-feira vem a operação, hein. A primeira operação da história do CS2. CS2 vai lançar junto de operação. Tá feio no pai. E, para finalizar, a Catedral do Counter-Strike. Colom. A Valve não deu a RT. Mas eu quero mostrar um momento que, pô, para mim foi o que mais marcou. É... Embora a FURIA não tenha ganho, né, depois do título. O momento da vitória contra a nave foi algo que... Você tá maluco, mano. Esse último round, rapaziada. Eu vou me calar. Eu não vou falar mais nada. Vamos aproveitar esse momento. his слишком mê-los de", que eu posso transmitir níveis de fевойства, nem aго Fanchu. Elevora. 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 O que ele sinto no caminho bravo mesmo. Elevora. Catedral da taneira. E o mesmo tempo Elevora. Fúria... Undeterred. Can't have their sights set. Quiet all the way till the very end. Now roaring to life. Two more kills for Fúria and they've seen this man at shore. This is it. You're never gonna get a better opportunity. And Fúria grasped it with ten fingers both hands. A major semi-final in the palm of it. And they don't fix it. They've done it. They're going to the semi-finals. Fúria able to beat Buck against the best. And I don't even know if you can hear me right now. So let's just take it in. I was there. I was there, man. I was there. I was there. I know what it was. It was in 2022. 10 years after the launch of the CSGO and CS2. I hope we can see it again. I hope we can see it again. And it's it, guys. We were up to the channel. We remember you already hit it. We are already there. I hope you're here. Because it is Friday. We have videos about the new CS. We will make videos of the CSGO. We'll be right back with this. And it's it, guys. I'm here, I am here. See you next time. I'm playing through the new season. F候! NOOOOOO